E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Na última segunda-feira, o Fortaleza perdeu a oportunidade de vencer o Atlético Mineiro e se aproximar ainda mais de uma Libertadores em 2023. Mas nada está perdido, tá, galera? O jogo foi Fortaleza 0, Atlético Mineiro 0, jogo no Castelão. Porém, o Fortaleza vai ter agora, na próxima quinta-feira, mais uma chance de vencer um adversário que, na minha opinião, é totalmente vencível, tá? O Curitiba vai jogar com o Fortaleza às 19h, segundo aqui o site do Globosport.com. O jogo será na quinta-feira, dia 27, tá, galera? No caso, amanhã, tá bem? Então, eu acho que a torcida do Fortaleza tem que chegar junto, tem que apoiar o time nesta parte final do campeonato. O Fortaleza, incrivelmente, pessoal, saiu de rebaixado para a vaga na Libertadores, pô. Principalmente este ano, onde a gente vê Flamengo ganhando... No caso, Flamengo, Atlético, Paranense, Palmeiras, todo mundo metido aí com títulos de Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, abrindo cada vez mais vagas, né? O Corinthians também, né? Abrindo cada vez mais vagas para poder... Eu falei Corinthians porque o Corinthians decidiu o título da Copa do Brasil com o Flamengo, apesar que o Flamengo foi o campeão. Mas vão abrindo cada vez mais vagas para os clubes que vêm mais atrás, não é? Porque pode sobrar uma pré-Libertadores para o Fortaleza. Cara, já imaginou, bicho? O Fortaleza passou as primeiras 21, 22 rodadas do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento, pô. E, de repente, termina o campeonato numa pré-Libertadores. Pô, tá ótimo, cara. Porque, ó, de certeza, o time que vai jogar contra o Fortaleza na pré-Libertadores, o Fortaleza passa e entra na Libertadores novamente, galera. Seria o primeiro clube do Nordeste a seguir dois anos seguidos na Libertadores da América. Seria um marco, né? Na região. Já que nem Bahia, nem Esporte, os outros dois grandes, por exemplo, ou Ceará, digamos, conseguiu jogar um jogo um ano na Libertadores e no ano seguinte a Libertadores novamente, tá? O Fortaleza tem tudo para conseguir isso. Nesse momento, o Fortaleza está na décima colocação com 45 pontos e 33 jogos, tá? O Curitiba, que é o próximo adversário, está na décima quinta colocação com 35 pontos. Perder para o Curitiba ou empatar para o Curitiba no Castelão agora será um resultado péssimo para o Fortaleza, tá? Aí você pode até chegar aqui, ah, Alinezio, não, pô. A gente até já fez demais. Se a gente ficar com uma Sula, tá de boa. Ok, se o Fortaleza conseguir uma classificação para a Sula Americana, realmente tá de boa, né? Para um clube que praticamente ia cair no primeiro turno, né? Eu mesmo dizia que o Fortaleza ia cair. E, ó, não vem com essa não. Muitos de vocês aí, muitos de vocês, torcedores do Fortaleza, também falaram que o Fortaleza ia cair, tá? Eu vi, tá bem? Agora, que já está quase na Libertadores, é muito fácil chegar aqui, ó, e arrotar. Não vem com essa não, tá? Fortaleza tinha feito uma campanha muito ruim no primeiro turno. Muito ruim, mas no segundo é um dos melhores times, tá? Parabéns. Enfim, empatar ou perder com o Fortaleza no próximo jogo no Castelão, com o Fortaleza não, com o Curitiba no próximo jogo no Castelão, é prejuízo, galera. Se vocês realmente querem chegar numa pré-libertadores, tem que vencer o Curitiba. Tem que vencer em ponto final. E eu acho que vai vencer, tá? Eu já estou até preparado para trazer um próximo vídeo do Fortaleza, do Fortaleza, Torô ou Curitiba. Aí é que eu faço mesmo, não tem problema não, tá? Então, o Fortaleza, nesse momento, está em décimo lugar, com 45 pontos. Em nono lugar está o América Mineiro, também com 45. E o São Paulo, cara, quem diria, está em oitavo, com 47 pontos. Então, galera, dá para passar, cara. Se no próximo jogo o América Mineiro derrapa contra o Goiás, o São Paulo derrapa contra o Atlético Goianiense, e o Fortaleza ganha, o Fortaleza vai lá para a oitava colocação, para a oitava, sétima, sabe-se lá, entendeu? Então, tem que vencer o Curitiba e torcer para o América Mineiro perder para o Goiás, vai jogar com o Goiás na casa do Goiás e torcer para o Dragão, o Atlético Goianiense, atrapalhar aí a vida de São Paulo lá no Morumbi, tá? É torcer, galera, é secar de um lado e ganhar do outro, tá bem? Então, estamos aqui na torcida para que o Fortaleza consiga, quem sabe, terminar o campeonato com a pré-Libertadores. Porque aí eu vou fazer muitos vídeos do Fortaleza, muitos. Vocês vão ter que me engolir. Enfim, deixa aqui o teu comentário, tá? Você quer ver o Fortaleza na pré-Libertadores ou direto na Libertadores em 2023? Sim ou não? Deixa aqui o teu comentário. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal e curte aí o que está acontecendo nesse momento no Nerd Rubro Negro em relação à Copa do Catar 2022. São especiais todos os dias de cada uma das seleções que vão participar nesse torneio. São 32 seleções, galera. Os especiais começaram no último dia 19 e vão até o dia 19 de novembro. Você ainda não viu? Pô, busca aí, cara. Todo dia às 8 da manhã uma seleção nova aqui pra você, tá bem? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Desde a primeira Copa do Mundo já foram realizadas 21 edições do torneio. A Copa do Mundo de Futebol da FIFA só não aconteceu em duas edições, em 1942 e 1946. Nestes anos, a competição foi cancelada em razão dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Os países que mais participaram das Copas foram Brasil, Alemanha, Itália, Argentina e México. Em 2022, a Copa será realizada no Catar e também será a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio. E aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, vocês terão vídeos ou lives todos os dias durante este incrível campeonato de futebol. Conto com a audiência de todos vocês a partir do dia 20 de novembro até o dia 18 de dezembro. Nos vemos na Copa do Mundo, hein? Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma